O samba faz a gente mais feliz Só elo da corrente, bondado da matriz O samba é quem dá a diretriz Se a samba de roda girou, se a gira da vida girei Se ouvir a cuica voca, ou pro samba até amanhecer Se a samba de roda girou, se a gira da vida girei Se ouvir a cuica voca, ou pro samba até amanhecer Cultura de valor germina em qualquer lugar Tem sofrimento e amor Meu samba é campo popular Se a samba de roda girou, se a gira da vida girei Se ouvir a cuica voca, ou pro samba até amanhecer Se a samba de roda girou, se a gira da vida girei Se ouvir a cuica voca, ou pro samba até amanhecer Cantei, plantei semente, germando nova raiz O samba faz a gente mais feliz Só é a luta corrente, moldado da matriz O samba é quem dá a diretriz Se a samba de roda girou, se a gira da vida girei Se ouvir a cuica voca, ou pro samba até amanhecer Se a samba de roda girou, se a gira da vida girei Se ouvir a cuica voca, ou pro samba até amanhecer Cultura de valor germina em qualquer lugar Tem sofrimento e amor Se a samba de roda girou, se a gira da vida girei Se ouvir a cuica voca, ou pro samba até amanhecer Se a samba de roda girou, se a gira da vida girei Se ouvir a cuica voca, ou pro samba até amanhecer Se a samba de roda girou, se a gira da vida girei Se ouvir a cuica voca, ou pro samba até amanhecer Se a samba de roda girou, se a gira da vida girei Se ouvir a cuica voca, ou pro samba até amanhecer Oh, yeah! Se a samba de roda girou, se a samba de roda girou, se a gira da vida girei Se ouvir a cuica voca, ou pro samba até amanhecer Se a samba de roda girou, se a gira da vida girei